Após a derrota do Corinthians para o Palmeiras, o que culminou com a eliminação do Sport Club Corinthians do Campeonato Paulista, Wagner Mancini foi demitido, treinador que trocou o Atlético pelo Corinthians. E agora, no momento em que Jorginho pede demissão do Atlético, é hora de a diretoria rubro-negra voltar a ir atrás de Wagner Mancini? Ele seria um bom nome para o Atlético? Vamos saber o que pensam os comentaristas da Sardes. Se o Wagner Mancini voltar, será bom para ele, bom para o Atlético. Porque o Atlético terá um treinador bom de novo no seu comando e o Mancini praticamente com o mesmo grupo que ele deixou aqui. Então o trabalho teria continuidade. Existe aí o empecilho do salário. O Atlético não pode pagar nem a metade do que ganhava o Mancini lá no Corinthians. Mas se o Mancini aceitar, que mal tem? Bom para ele, bom para o Atlético. Então eu acho que se o Adson realmente procurar o Mancini, vai estar procurando o caminho certo. Para mim seria uma ótima se o Mancini voltar para o Atlético. O ano passado fez um belo trabalho, para mim ele foi o responsável por organizar aquele time do Atlético. Depois fez uma baita campanha. Lógico, o Marcelo Cabo pôs sua característica também, teve os seus méritos. Mas o Mancini foi o que iniciou, foi o que deu vida para aquele time do Atlético. Para mim é um muito bom treinador, um treinador renomado no Brasil. Então se ele voltar para o Atlético, o Atlético vai estar muito bem servido nesse campeonato brasileiro. E tomara que ele chegue a tempo de pegar a Sul-Americana. Vou torcer muito para o Atlético classificar, porque o Mancini tem condições sim de levar o Atlético muito mais longe na Sul-Americana. O Wagner Mancini vai ser sempre lembrado no Atlético, pelo resultado diante do Flamengo, aqueles 3x0 na estreia dele aqui no Campeonato Brasileiro. No mais, eu acho que ele fez um trabalho normal. Qual seria a vantagem dele voltar para o Atlético agora, já que foi dispensado do Corinthians e o Atlético está sem treinador? Ele conhece como é que funciona o sistema no Atlético. Ele conhece o Adson, ele sabe o quanto o Adson cobra e às vezes cobra publicamente, o que complica um pouco a vida do treinador. Que ele é um treinador bom é, eu não diria que ele é de ponta, porque na realidade ele tem uma grande conquista pelo Paulista de Jundiaí, uma Copa do Brasil, e para por aí assim, de grandes conquistas. Mas seria um bom treinador, não tenho dúvida disso, até pelo trabalho que ele fez no time do Atlético. Quanto a valores, aí cabe ao Atlético saber o valor que pode pagar.